Banco Inter divulga seu resultado aí, já pedido aqui no canal, nas rapidinhas do Alta Renda. Confira comigo então o resultado do Banco Inter, alguns detalhes. Lucro líquido atinge 28,4 milhões, aumento de 28% na comparação anual, 28,4 milhões. Atingimos a marca de 741 mil contas digitais. Em duas oportunidades, elevou o nosso rating que passou de BRBBB para BRAA, melhorou ainda o rating do Banco Inter. Volume de depósito à vista chegou a 352 milhões, crescimento de 3,4 vezes comparado ao mesmo período do ano anterior. Número de contas digitais, 741 mil 467. O Inter tem alguns índices de pesquisa, que eu achei interessante trazer para vocês também. O Banco Inter atua em mais de 90% das cidades no Brasil. Pesquisa NPS, que é usado Net Promoter Score, NPS que considera a pesquisa, ela é feita em avaliação de pontos. Então eles pegaram a telecomunicações, 32 pontos, serviços financeiros, 47 pontos, seguros, 53 pontos, tecnologia, 59 pontos e o Banco Inter, 61 pontos. Essa pesquisa é feita através de, pode ser por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp. Alguns clientes responderam a pesquisa e deu essas notas aí, que é o NPS. Aí eu não vou entrar em detalhe, mas é feita uma análise de promotor, detrator e neutro. E eles pegam essa análise dessas três bases, promotor, neutro e detrator, e acham o percentual. E aqui no caso do Inter, encontrou em pontos, tá bom? O custo de cada cliente chegou a 20 reais e 30 centavos para o Banco Inter, então cada um de nós custa para o Banco 20 reais e 30 centavos, tá? Se eu não me engano, bancos físicos, chega a 90 reais o custo de um cliente, tá? Então manter uma agência física, cafezinho, bolachinha, mimos para o cliente de uma agência física, chega, se eu não me engano, eu me lembro do personalité, que a gente falou que custava 90 reais por cliente naquela agência que eu estava. E esse link eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo, aí vocês vão poder ter acesso às informações completas do resultado do Banco Inter aqui no nosso vídeo, nas rapidinhas do Alta Renda.